No momento em que centenas de companheiros de todas as regiões do país chegam a São Paulo para participar da 2ª Conferência Nacional Aberta dos Comitês de Luta, queremos reforçar o convite para que você se some a essa atividade. Venha debater conosco a necessária luta pelo fora Bolsonaro e todos os golpistas, por novas eleições livres e democráticas, com Lula livre, liberdade plena para o ex-presidente, com a restituição dos seus direitos políticos e a anulação de todos os processos da Lava Jato. Venha discutir também a mobilização pelas reivindicações fundamentais dos trabalhadores nesse momento, como a redução da jornada de trabalho, a luta contra a repressão pela dissolução da PM e pelo direito à autodefesa dos trabalhadores em todo o país. Venha, venha com os trabalhadores do campo e da cidade, com companheiros dos comitês de luta de todas as regiões do país. Participe neste sábado e domingo a aqui em São Paulo, 2ª Conferência Nacional Aberta dos Comitês de Luta. Acesse o site alutacontagolpe.com. Faça sua inscrição, tenha maiores informações e venha participar conosco.